A pior coisa que tem é ter amor platônico, porque você ama muito a pessoa, às vezes a pessoa sabe que você gosta dela, só que não pode ter aquela aproximação. É bom e tem um lado ruim também, você nunca vai poder ver dependendo da pessoa, nunca vai poder expressar o seu sentimento mesmo, para ele mostrar o que você gosta. Amor normalmente é uma coisa que machuca por si só, mas quando você se sente incontrolavelmente, é uma coisa que não dá para parar. E na nossa cidade, é muito normal ter amor platônico, a gente gosta muito de banda, cantora, então a gente se apaixona, fica procurando notícias, vai vendo o site, e quando acontece qualquer coisa, você já fica preocupado, nossa, o que aconteceu? Calma, calma, não entre em desespero, calma, estamos às vésperas do dia dos namorados, se você não tem namorado, não tem namorada, não cometa nenhuma bobagem, ou seja, não vai ficar qualquer pessoa aí não, dá o tempo, tá? Hoje o nosso papo, aproveitando essa véspera do dia dos namorados, é o amor platônico. Você sabe o que é isso, amor platônico? Aquela coisa de você imaginar e tal, isso aqui, será que tem a ver com Platão, tem a ver com filosofia? Esse é o nosso assunto, e você pode e deve participar. Por falar nisso, você vai participar aqui, ó, tem várias maneiras, tem o nosso Twitter, twitter, arroba, calidoscopioTV, tem o facebook.com, barra, programa, ponto, calidoscopio, e ainda o nosso telefone, você pode ligar e entrar ao vivo nesta segunda-feira, 3209-0113. Aliás, o seguinte, ó, o pessoal que participa aqui do programa, tem vale-lanche Bang Bang Burger, a moçada que vem aqui pagar o mico de entrar ao vivo aqui na arquibancada, que daqui a pouco eu vou apresentar pra vocês. E você que está em casa também pode e deve participar com a gente, dando a sua opinião. Qual foi o seu amor platônico que mais te marcou? Ou você tem algum amor platônico atualmente? Conta pra gente, isso é coisa de gente normal, é? Ou não, é coisa de gente meio maluca? Pra falar sobre esse assunto, a gente tem uns convidados, e eu queria conversar com o Sérgio Murilo, que é professor de filosofia da PUC Minas. Obrigado, Sérgio, pela presença, viu, professor? Eu te agradeço. Valeu, boa tarde. Boa tarde. Tá bom. Ao lado dele, a gente tem o Ezer Pacheco, que é psicólogo. Tudo bem, Ezer? Boa tarde, Liza, boa tarde, pessoal. Obrigado, viu, pela presença. E temos uma estudante de jornalismo, já está formando, que ela é, ela tem paixões platônicas, vários amores platônicos, aos 22 anos de idade, não esquenta a cabeça com isso, a nossa produção descobriu, parabéns aí, galera da produção, e é a Thaís Silva que está aqui com a gente. Tudo bem, Thaís? Boa tarde, tudo bem? Prazer. Achei legal, viu, você topar, assim, a gente conversar numa boa. Vamos conversar aí, vamos ter que cuidar. Tá ótimo, tá bom? No palco do Caleidoscópio, onde os artistas se encontram, crie uma salva de palmas para a banda Revolução. Obrigado. Aê, tranquilos? Então tá bom, joia. E, na nossa arquibancada, a gente tem o prazer de receber aqui alunos da Escola Estadual Francisca Malheiros, e ainda alunos de publicidade do Centro Universitário Newton Paiva, são meus alunos também. Então, boa tarde, geral, aí, moçada. Boa tarde. Não, 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 não. Sem feijão não há solução, não adianta amor platônico. Sem feijão, sem feijoada, sem feijão tropeiro, não há solução para esse país. Então, vamos lá, boa tarde. Boa tarde. Aê, bem melhor, bem melhor, é isso mesmo. Queria mandar um abraço agora lá para o Mato Grosso do Sul, onde o pessoal está assistindo a gente em Campo Grande, ao vivo, e a TV Imaculada participa também nas nossas redes sociais. Então, vamos começar. Professor, vamos na filosofia. Amor platônico, o nome do Platão está aí. É. Mas e aí? Mas eu acho que o Platão não concordaria com o termo. Não, não tá. Porque o Platão fala sobre o amor no banquete, que é o texto mais conhecido dele sobre esse tema, o amor, eros, como uma falta, um desejo. Uma falta que te leva sempre a buscar algo. Filosofia é, inclusive, amor, amizade e a sabedoria. Quer dizer, sem o amor, você ficaria estagnado. Então, você está sempre... Não teria vida. Não teria vida. Mas só que o Platão fala desse processo dentro do mundo real. Sim, do amor possível. Embora, logicamente, a ideia de beleza, a filosofia trabalha com as ideias, com as teorias, e é isso que a gente busca, mas tem todo um processo, desde as coisas mais concretas até esse ideal. No século XV, um filósofo humanista, o Mercene Fittino, é que cunhou esse termo amor platônico para falar de um amor idealizado que é impossível de se alcançar, totalmente separado do amor material, carnal. Então, é um amor em que a carne e o espírito estão radicalmente separados. Não é isso, propriamente, que o Platão fala. Que coisa, hein? Que uso impróprio e a coisa pegou, né? É, eu não tinha direitos autorais. Mesmo hoje, é uma confusão, né? Imagina a época. Então, vamos para a psicologia. O que é amor platônico, hein, Edson? Bom, eu acho que a gente tem que pegar o termo nesse sentido, que ele ganhou no senso comum, né? É isso. Alguém que você idealiza e com o qual você não tem uma relação mais próxima, né? Eu acho que a palavra idealização aqui é que é a chave da questão. Por que a gente, às vezes, fica tão apegado a essa idealização? Ora, claro que, em primeiro lugar, a gente precisa deixar bem, assim, marcado que não existe, assim, uma psicologia geral do amor, como não existe uma filosofia geral do amor, né? Como a gente quer, né? A sociedade quer sempre que a psicologia explique tudo. Se o amor fosse mais simples, não teria tantas canções, tantos poemas, tanta cultura que se produziu em torno da questão do amor. Então, ela é realmente, talvez, a nossa mais complexa questão, né? No relacionamento humano. Mas, também não vamos aqui, assim, patologizar, né? É isso. Transformar em doença aquilo que é o amor platônico. Mas o que a gente deve refletir é qual é o peso, qual é o papel dessa idealização da minha vida. Porque, às vezes, eu posso estar tão apegado a alguém com o qual não tem relacionamento, às vezes, para protegê-lo como objeto do meu amor. Porque, enquanto ele está distante, ele não se desgasta, eu não vejo os seus defeitos. E, às vezes, eu preciso dessa pessoa idealizada. Às vezes, eu não consigo amar uma pessoa que eu vou ver as suas espinhas, que eu vou ver os seus defeitos, que eu vou ver os seus problemas. Talvez eu tenha um pouco de dificuldade de aceitar e de amar as pessoas com os seus defeitos. O Ezer, todo amor no início, ele é platônico? Todo amor no início. Porque a gente idealiza, não idealiza, gente? Sempre quando você começa, é aquela coisa, né? Pode citar alguém aqui? Pode? Pode citar um conto do Guimarães Rosa, né? Eu até aconselho aqui para o pessoal ler que ele realmente tem uma história sobre amor platônico muito bonita, né? É meio difícil de ler, todo mundo sabe que Guimarães Rosa tem que ler umas duas ou três vezes até a gente pegar o espírito da coisa. Mas tem um conto que se chama João Porém, o Criador de Perus. É a história de alguém para quem uma cidade construiu uma namorada de mentirinho, uma namorada virtual. E ele ficou apaixonado por essa moça. Passou a vida e veio apaixonado por uma pessoa que ele nunca conheceu. Aí tem diversos aspectos da história, não vou contar todos, mas eu só queria destacar uma frase que o Guimarães Rosa coloca lá assim. Diz assim, olha, ele precisava daquilo para a sua saudade sem saber de quê. Causa para a ternura intacta. Olha que coisa bacana, quer dizer, a gente tem certas saudades, a gente tem isso, é meio até freudiano, né? A gente tem certas saudades, tem certas reminiscências que a gente às vezes precisa de investir algo, investir afeto nisso. Como a gente também às vezes tem certas ternuras, tem certos sentimentos que a gente quer colocar em exercício. Então, a gente precisa achar um objeto para isso. Então, de início, todos nós estamos em busca desse objeto, todos nós estamos querendo capturar um objeto que pareça completar as nossas faltas, que pareça completar as nossas ausências. Mas é aí que a gente tem que pensar, por que às vezes eu prefiro um objeto idealizado? Às vezes até para mim, eu falei a primeira vez que eu posso estar querendo proteger o objeto, mas às vezes posso estar querendo me proteger também. Para não me arriscar, né? Para não me arriscar, para não me escuro, para não quebrar a cara. Tem muita essa história, não vou me apaixonar de novo, para não quebrar a cara. Isso, me arrependi. Isso também não é problema, às vezes as pessoas precisam se preservar. O que eu sempre chamo a atenção é se a gente repete sempre a mesma história. Sempre eu estou apaixonado, sempre por pessoas impossíveis. E nós temos diversos casos assim, não vou me alongar não, mas essa que é a questão. Mas me deu a deixa. Vamos saber se essa menina está nesse turma, né? E aí, e aí? Como é que é essa história, hein, Thaís? Você está sempre apaixonada por alguém impossível? Na verdade, não. Assim, na verdade, eu tenho vários amores platônicos, igual eu te contei antes. Mas não são aqueles amores que eu vejo como tão inalcançável, assim, inatingível, né? São pessoas que eu admiro, talvez, por criar pessoas, não só na mídia, pessoas que estão no meu dia a dia, que eu crio uma imagem a respeito daquela pessoa. A gente imagina, né? Eu estou sentada aqui e eu tenho uma imagem de como é o professor, pelo que eu estou vendo dele. Eu acho que todos nós somos assim e eu acredito que todos nós temos algum amor platônico, assim, no sentido de ter alguém que a gente idealiza e que nós gostaríamos de ter aquela pessoa próxima a nós. Você não sofre com isso, não? Não sofro. É? Não. Você tem namorado? Não tenho namorado. Ah, mas está cheio de amores platônicos, né? Não estou entendendo esse negócio. Você já teve namorado? Não. Não? Nunca teve namorado? Nunca tive namorado. Gente do céu, olha só. Se algum amor platônico meu estiver me assistindo, gente... Não, mas você tem que conversar, pessoal. Aí não é amor platônico mais. Tem que dar os nomes, né? Tem que dar os nomes, né? O professor já ensinou uma cantada aqui de início. Eu já senti que já falou, estou olhando o professor e tal. Barará, barará. Com todo respeito. Ó, filósofo é muito crítico, gente. Você toma cuidado com eles. Mas, brincadeira, a parte, você estava me falando que, por exemplo, uma pessoa que vai no ônibus sempre que você vê, né? Você tem uma paixão, um amor platônico por essa pessoa? Você cria, eu crio, talvez, uma expectativa em cima daquela pessoa por um comportamento, pela forma com que ele se veste, pela forma com que ele me olha. Às vezes, sabe, assim, são, né? Por exemplo, esse caso do menino do ônibus. Eu fico brincando que é meu amor platônico do ônibus. É o trocador, né? É o trocador, o motorista. É uma pessoa que sempre pega o mesmo ônibus que eu pela manhã, no mesmo lugar. Qual ônibus que você pega mesmo? Não, 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 não preciso falar. Não, 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 não preciso falar. O lixeiro, por exemplo. O lixeiro, ninguém tem amor platônico pelo lixeiro. Isso é um absurdo, né? Ah, então, por imagem, por estereótipo. Ó, já puxamos ali, ó. Alguém apaixonado platonicamente pelo lixeiro. Mas, assim, nós vemos uma sociedade estereotipada. Igual eu falei, eu tenho várias coisas que eu gosto. Então, eu gosto de sertanejo, eu gosto de jornalista, eu gosto de N coisas. Talvez eu pegue nenhuma pessoa num sertanejo, uma característica, então ele é meu amor platônico. Num outro jornalista, eu vejo nele também. Eu fico brincando que o ideal seria eu pegar as coisas mais importantes e cada um desses meus amores platônicos juntar nenhum e esse é meu namorado. Tá bom, vai virar um festeiro. Mas aí é demais, né? Ó, o pessoal já quer falar. O Wesley tá ali, mas eu vou dar um tempo, calma, pra gente assimilar. Porque foi um golpe, né? Isso aqui não foi fácil, não. A Thaís, né? Eu falei que ela é danada. Bom, vamos de música, vamos dar uma relaxada. A banda, inclusive, aqui, você viu que loucura, hein? Né? De perto ninguém é normal. Apresenta a banda primeiro pra gente. Vamos lá. Nós somos a Revolução. Isso. Esse é o Juninho, Batista, guitarrista. Palmas pro Juninho, legal. Silas Lopes, no baixo. Silas, legal, palmas. E esse aqui é o Aroito, na bateria. Aroito? Aroito. Isso, na cozinha. Meu nome é João, mas eu gosto de me chamar de Johnny. Se vocês puderem me chamar de Johnny, eu vou agradecer. Então tá bom, Johnny. E essa primeira música a gente vai cantar, é uma música de fé, assim. Vocês podem até interpretar nesse lance da paixão terrena, mas é uma música de fé, assim. Tá bom, fica à vontade, viu? Legal. E eu, Sobrei. Eu vou gostar, mas não vou desistir. Mas perdão e amor de novo vão me pedir. Tu és a minha razão de existir. O tempo e o mundo não vão me vencer. A tristeza, os erros não vão me abater. Tu és a minha razão de ser. Eu só quero sempre te ter por perto. Você é a primavera no deserto. Você é a primavera no deserto. Você é a primavera no deserto. O amor é o amor não correspondido. Aquele que só você sente enquanto dito cujo amado nem sonha que você existe. Na concepção dos grandes filósofos, pensadores, estudiosos, crâneos, devoradores de livros, gêmeos, espertinhos e sabichões, é o amor pela virtude, livre de interesses. O fato originário para a tal assimilação popular do termo platônico teria vindo da declaração do filósofo Platão. Para o amante, o ser amado é perfeito em sua totalidade. Ele alimenta o amor através do imaginário a que se submete. A partir do momento em que esse amor torna-se algo atingível, a imaginação dá lugar à realidade. Então as virtudes tornam-se problemas a serem superados. Defeitos de caráter, chulé, roncos, toalha molhada em cima da cama, ovulação, bebedeira, mau humor, mau gosto, bafo da manhã... Não existe explicação correta para o amor platônico. O máximo que se sabe até hoje é que ele vem para te tirar a paz, jogar sua autoestima no lixo e te ridicularizar perante a sociedade. Ninguém sabe o momento exato em que ele começa, muito menos ainda quando vai acabar. O tempo é quem controla para bem ou para mal o destino do seu amor. Portanto, meu amigo, se você está platonicamente apaixonado, parabéns. Eu não queria estar na sua pele, mas boa sorte. Então vamos lá, game over. Professor, forçaram a adaptação do Platão e tal. É, eu acho que não foi muito rigoroso. Mas tem uma coisa na filosofia do amor como virtude. O que é isso, professor? Não, com certeza. O amor é uma grande virtude, né? Porque mostra a excelência do homem. Porque aí talvez, voltando ao Platão, o amor depende de um objeto, obviamente. E aí tem a questão do amor e sexo, né? Como é que se relaciona isso, né? Sexo com amor, sexo sem amor. Dependendo desse objeto, o sentimento do amor vai ser mais elevado, mais totalizante, mais espiritual do que outros, né? E nós, seres humanos, temos a capacidade de ter um objeto perfeito. No caso, Deus, né? Geralmente, as religiões deslocam, né? Os seus crentes amam a Deus, né? Que é a totalidade, o objeto perfeito. Os animais, geralmente, eles não teriam essa virtude, porque os objetos deles seriam muito imperfeitos, né? Objetos muito precários, muito variáveis, né? Seria essa a questão. Por isso que o amor é a maior virtude que o homem tem, porque ele pode pensar a humanidade como uma totalidade, né? Nós podemos amar a pessoa que está lá na China, na Síria, estão matando as pessoas, você se condói com aquilo, né? E isso é possível por causa do amor. Esse amor que está no nível além do material, né? Que não está preso à sexualidade imediata, né? Mas amar o lixeiro é um negócio que a gente estranha, né, professor? É o amor platônico. Vamos saber desse story. Me presta aqui, Thaís. Vamos ali. Vem cá. Seu nome? Débora. Débora. E aí, Débora? Bom, eu tinha uma vizinha que ela tinha um amor platônico pelo lixeiro, porque no bloco anterior vocês falaram que ninguém tem um amor platônico pelo lixeiro, né? Porque ninguém idealiza o lixeiro. Mas ela teve, eu lembro desse caso, ela ficava esperando o dia da coleta de lixo, ficava lá na varanda com uma água gelada e tal. E aí eles paravam lá e ela oferecia água, mas que eu saiba ela nunca se declarou. Eu acho que ficou no platônico mesmo, mas ela amou o lixeiro. A gente como adolescente, a gente tem mais amor platônico, amores platônicos? Eu ia até falar isso. Eu acho que todo mundo, né, em alguma fase da vida, principalmente na adolescência, na pré-adolescência, passou por isso. Eu, assim, desconheço alguém que nunca teve isso. Porque acho que até mesmo quando você está descobrindo o amor, né, você está descobrindo aquele sentimento, você idealiza uma pessoa, você vê, ah, o vizinho, o cara do ônibus, o coleguinha da escola. Eu acho que isso acontece com todo mundo em algum momento da vida. Mas o amor não tem que ter reciprocidade? Pois é. Porque senão a gente cai nesse negócio do amor platônico, o amor platônico fica uma coisa muito individualista, né? É, mas o amor platônico não é exatamente isso. É aquele amor não correspondido que você idealiza, pelo menos o que eu imagino de amor platônico. Não, não, mas ele, porque a função dele, na Idade Média, as mulheres casavam obrigadas. O marido era... O casamento era um contrato, né? Era um contrato, geralmente o homem muito mais velho, grosseiro, bruto, violento, né? Então era quase que uma necessidade que a mulher idealizasse um amor, né? Que ela pudesse realmente sentir algo, porque para aquele ogro que ela tinha em casa, ela não podia sentir nada. Então, quer dizer, mas isso, se a gente deslocar isso para os nossos tempos agora, né? A gente nos proíbe de amar o próximo, né? Aí, do seu lado, o amor pode estar do seu lado, né? Não, meu amor está um pouco longe, né? Está do outro lado. Vamos lá, Ezer. O Ezer quer participar, vamos lá. Muito bem. Os gregos tinham até três palavras para falar sobre o amor, né? Um deles pode ser o amor para a pessoa que está ao seu lado, porque tem o filia, né? O ágape, o eros, quer dizer, são três formas de amar diferente. A gente, talvez, reúna tudo na língua portuguesa em torno dessa palavra amor, mas a gente já percebeu aqui que uma coisa fundamental é saber por onde passam as fantasias de completude de cada um. Quer dizer, o que eu imagino que me falta e o que eu busco no outro que parece com isso que me falta, né? A Thaís falou aqui diversos nomes aqui de pessoas que ela idealiza, que ela acha bacana, né? Pelos quais ela tem um amor platônico. Eu sempre digo para meus alunos, vocês estão novos ainda, Thaís também está nova, tem 22 anos, mas na medida que você vai ficando mais velho, você vai olhando para trás, assim, vai olhando quais são aquelas pessoas pelas quais você se apaixonou, né? Que realmente parecia ser a pessoa que te faltava. Aí você vai vendo uma certa lógica nisso, quer dizer, tem algo seu, né? Então, uma das coisas que a gente precisa fazer é o seguinte, o que tem nessas pessoas que elas me encantam tanto, né? O que essas pessoas... Existe algum denominador comum, né? É, tem algum denominador comum, né? Sempre tem alguma coisa comum que é aquilo que se parece com a história que eu fantasei para mim mesmo, com a história que eu construo para mim mesmo, né? O amor não é tão irracional quanto a gente às vezes pensa, né? De fato, claro, ele não é só racional, nem de tudo racionalizável. Sim. Mas ele sempre tem... Tem estratégias, né? Um certo neto da história, né? Isso, isso, legal. A gente sempre... Ele não se aproxima de qualquer um, a gente se aproxima de alguém que tenha a ver com algo que a gente fantasia, que a gente idealiza. A gente tem que pensar nisso. Ok. Vamos fazer o seguinte, vamos com a banda. E tem uma pergunta, Johnny, você quer fazer uma pergunta para ela antes de tocar? É, e o cara do ônibus, você não vai dar mole para ele? Olha, nós estamos apostando no cara do ônibus, viu? É a primeira iniciativa. Exato. Ah, não, mas eu aprendi que mulher é conquistada, então eu não tenho que jogar para ele. Que mulher, não é do século passado? É a fantasia dela, tá vendo? Eu quero ser conquistada, eu não tenho que jogar para o menino, não. Pô, mulher do século passado? Olha só, esse é o guia tem isso, Johnny. Eu sou super antiga. Johnny, vamos fazer uma música, vamos como vê-la. Vamos lá. Na verdade, não vai como vê-la, que essa música fala sobre dinheiro, mas vai na questão do negócio do lixeiro lá. Do lixeiro? Olha, eu vou sobrar aqui, porque o negócio está feio. Vai lá. Dinheiro, 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 dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. Você só pensa em dinheiro, dinheiro, dinheiro O tempo inteiro Você só pensa em dinheiro Preso ao sistema escravo do pecado A ganância te fez um ser alienado Lucrando as custas de pobres coitados Você só pensa em dinheiro, dinheiro, dinheiro O tempo inteiro Você só pensa em dinheiro Disparos na noite, crime e castigo Você é o juiz do teu inimigo A favela é tua, quem vai questionar? Pra você é tão fácil, mata... Ih, aquela garotinha ruiva veio assistir o nosso jogo Será que ela tá olhando pra mim? Ela não tá olhando O que que cê tá fazendo, Shally Brown? Por que não atira a bola? É aquela garotinha ruiva, ela tá vendo o nosso jogo Só faltava essa Esta é minha grande chance de ser um herói E ela está aqui me vendo Eu vou jogar como eu nunca joguei na minha vida E aquela garotinha ruiva vai ficar tão impressionada E tão emocionada Que vai vir até aqui correndo pra me dar um grande abraço Puxa vida Por que que eu fico pensando nessas coisas? Qual é a sua, Shally Brown? Quando é que você vai atirar essa bola? Sabe, é que aquela garotinha ruiva está olhando E eu não consigo largar a bola Os meus dedos estão paralisados E eu... E eu... Olhe pra mim Eu estou tremendo todinho E eu acho que não tem nenhum neurologista na arquibancada Será que não serve um clínico geral? E um veterinário? E eu vou jogar como nunca na minha vida Vamos ver o que temos na arquibancada Temos um psicólogo Serve Vamos tentar Vamos lá, Ezra Vamos entrar nesse papo aí O Shally Brown é um personagem da minha infância E ele é o estereótipo, assim, da pessoa insegura Do menino inseguro Que quer conquistar alguém fazendo o papel de herói Você vê que ele quer ser o herói do jogo Eu acho que essa é uma das coisas que a gente tem que pensar Se a gente insiste muito nessa posição platônica de amar no segundo senso comum Se a gente não está tendo muita insegurança sobre nós mesmos Sobre a nossa capacidade de correr riscos E de, às vezes, quebrar a cara, mas sobreviver depois que quebrar a cara Tem muita gente que, às vezes, se protege tanto Às vezes, fica tão ali Colocando uma verdadeira redoma em torno de si Por quê? Por que que... Eu, às vezes, vejo as pessoas assim Que, às vezes, parece que se acham tão bem, tão especiais Porque não podem quebrar a cara Todo mundo quebra Por que você não quebra a cara também? Essa é a beleza da aventura de viver Quando a gente aceita entrar no mundo com todas as suas mazelas Com todos os seus problemas E, ainda assim, conseguem encontrar pessoas com as quais a gente queira conviver Com as quais a gente queira partilhar algo Com as quais a gente queira realmente crescer juntos A gente, às vezes, fica programando tantas pessoas que querem Que a gente julga que podem nos completar Quando, na verdade, a melhor experiência de maior... A melhor experiência não é a de encontrar alguém que completa Porque ninguém completa É a experiência de crescer juntos Com todas as nossas faltas, com todas as nossas ausências Com chulé, bafo, vamos embora É, tá bom, Thaís, vai lá É importante ressaltar que existem casos e casos Intensidades de amor, né? Então, às vezes, o que você sente por um amigo Você não sente pelo outro Da mesma forma, um amor platônico Igual vocês estavam brincando, né? Ah, eu tenho amor do ônibus Assim como eu tenho do ônibus Eu tenho amores famosos Que eu sei que são inatingíveis Mas isso, o que é importante é ressaltar Que quem tem amor platônico Seja ele quem for Não pode colocar essa expectativa no próximo No comum Numa pessoa que ali eu tenha a oportunidade Talvez de me relacionar E pode vir a ser meu namorado E eu não quero Eu não posso colocar a minha expectativa De aquela pessoa ser exatamente igual A um amor platônico que eu tenho Porque senão você é uma pessoa frustrada Então, né? Eu acho que essa questão existe, sim De você gostar de alguém Admirar alguém E ter esse amor platônico Mas tem que tomar também esse cuidado Pra você não colocar demais a expectativa Numa pessoa comum Que não é Não estava na lista dos platônicos Pra você não se frustrar Deixa eu aproveitar Tem uma história mais ou menos assim Ali, ó Ela estava contando pra gente no intervalo Vamos lá Se apresente seu nome Tairine E aí, Tairine Como é que é a história do seu amor platônico aí? Tipo, eu me apaixonei por ele Aí, quando chegou no momento Que eu ficava com ele e tal Eu nunca cheguei a namorar com ele Eu não sentia Eu só sentia saudade dele Quando eu estava longe Aí, quando eu chegava perto dele Não rolava um... Não tinha uma química assim Não, eu já queria ir embora É mesmo? Eu já queria ir embora Falei, não, meu Deus Aí, depois, quando a gente entrou assim Aí, eu continuei apaixonada por ele Aí, depois de um tempo que acabou Fiquei quatro anos Só ligada nele e nele Sim Aí, eu falei Meu Deus, que que é isso? Não vai acabar Você chegou a comentar com alguém? Com alguma colega? Com uma família? Ah, é, é Dó Vamos, vamos à conselheira Vamos lá Faça o microfone pra ela Qual que é seu nome? Thalia E aí, Thalia Você achou estranho? O que que você falou com ela? Ah, não falava muita coisa com ela Não, você botava ela pra frente Tipo assim Não, pô, você é apaixonada por ele Vai lá Né? Não Que amiga, hein? Que amiga Não fazem mais amigos como antigamente? Meu Deus É por isso que você tá sozinha aí, Thaís Tá vendo? Você não tem uma amiga Que vira e fala Olha o menino do ônibus O Johnny fez a parte dele, né Johnny? Você falou Mas e aí? O que que você achou disso? Estranho? Ah, é, muito estranho Ah, porque ela é apaixonada e aí ficou com o menino e não rolou, né? Não teve uma química É Tá bom Você tem amor platônico? Eu não Não? Eu também não Tem certeza disso? Bem? Tá bom Vamos no Eze Eze, vamos lá, como é que é essa história aí? Bom, eu acho que ela falou uma palavra que também é chave, né? Eu era apaixonada, né? Esse amor paixão é diferente desse amor da convivência que você constrói todos os dias, né? Construindo algo com alguém, né? Partilhando, né? Alguém já disse que a paixão tem que acabar em algum momento, né? Alguém disse que paixão que não acaba não é paixão e amor que acaba não é amor Quer dizer, uma coisa tem que dar lugar à outra A gente geralmente idealiza mesmo as pessoas no primeiro momento Fala assim, nossa, essa pessoa tem tudo aquilo que eu quero, que eu preciso, que eu gosto, né? Depois isso vai modificando e tem que modificar Até porque a paixão é uma coisa muito imperativa demais, né? Tem um sociólogo que diz que as culturas em geral são refratárias ao amor passional Porque ele perturba a ordem, né? Essa moça já não assistia mais a aula lá Não fazia os para-casas, não come direito E a conta do telefone vinha sempre alta Porque só ficava lá apaixonada, né? Mas em algum momento isso precisa realmente falir, dar lugar a um relacionamento que eu vejo o outro como ele é Não como eu o idealizo, né? Em que eu aprenda a me relacionar com aquilo que eu tenho de fato E não com aquilo que eu espero que um dia ele venha a ter Ou que eu queria que ele tivesse, né? E que o outro também te enxergue como uma pessoa Exatamente Com seus defeitos, né? Essa coisa toda Tem um encontro mesmo Tem uma outra coisa também, né? Pegando a música sobre o dinheiro, que foi do último bloco, né? Que a nossa sociedade é uma sociedade que valoriza Você é quase que obrigado a ser feliz e a amar, né? Porque isso é uma marca, é um produto O que mais vende? A terceira data, né? Natal, dia das mães e os desamorados Porque o amor vende, as pessoas querem ser amadas Aí já entra a questão do reconhecimento E aí acaba que esse amor platônico Que nós estamos falando, essa idealização excessiva É uma coisa que vende melhor Aí quando você entra em contato com as pessoas reais Nas suas deficiências Também tem que ser amadas Aí você não quer, né? Porque você quer comprar Você não vai comprar uma camisa defeituosa, né? Você quer comprar um amor perfeito, né? E aí é complicado Vamos fazer o seguinte? Falou em vender produto e tal Que era a turma da publicidade nessa aí, hein? Estão mexendo com a gente aí, publicitários Vamos lá Mas daqui a pouco Vamos de música, né? Foi estimado agora Agora você vai fazer um, né? Essa música é romântica Essa A gente combina com os caras Fazer música romântica e já viu Fica à vontade Sobrei! Posso ser peão Mas eu sou o tal Se você me largar Você vai se dar mal Com você quero casar Ter uma família Você lava as roupas Eu lavo as vasilhas Posso não ter dinheiro Mas também não sou cachaceiro Já que eu nunca usei biquíni Deixa eu ser o seu janequine Deixa eu ser, 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 deixa Mas também não sou cachaceiro Já que eu nunca usei biquíni O quê? Deixa eu ser o seu Janekini Deixa eu ser, deixa eu ser, deixa eu ser, deixa eu ser, deixa eu ser o seu Janekini Deixa eu ser, deixa eu ser, deixa eu ser, deixa eu ser, deixa eu ser o seu Janekini Bom, estamos de volta com o Calendoscópio aqui na TV Horizonte Queria chamar a atenção para a campanha Faça o Parte Ela é responsável pela manutenção dos equipamentos de comunicação da Rede Catedral Nós temos a Rádio Cultura, a Rádio América, o Jornal de Opinião e ainda a nossa TV Horizonte Além disso, a campanha faz parte também, cuida da revitalização do Santuário de Nossa Senhora da Piedade em Caeté Onde a gente tem também o Observatório Astronômico Frei Rosário Que é da Universidade Federal de Minas Gerais, lugar belíssimo E para finalizar, a campanha também é responsável pelo projeto que vai edificar a Catedral Cristo Rei Então se você tem interesse, quer fazer parte, entre no site ou o telefone que está à sua disposição Que é o 3209-3559, tá bom? E agora, como diria o velho guerreiro, roda, roda, roda e avisa Vamos lá, solta o VT Amor platônico é uma das 10 coisas mais necessárias que o ser humano tem que passar na vida, né? Não tem necessidade nenhuma, não te ajuda em nada Ou vocês vão dizer que vocês são muito durões e nunca tiveram que passar por um amor platônico Nem aquela professorazinha da quinta série que você ficava olhando e pensava Gente, eu sinto uma coisa diferente por ela, mas eu não sei o que é ainda Até tem um motivo, se você for pensar Que é pra gente largar de ser idiota e não ficar apaixonando por qualquer um E achando que tudo que a gente sente é paixão por qualquer pessoa Mas tem gente que nem depois de passar por isso várias vezes aprende, né? Além de amor platônico ser uma coisa ridícula Tem outro tipo de amor platônico que consegue ser mais ridículo ainda E que geralmente são as mulheres que tem Que é amor por celebridades Amor por atores Amor por personagens de filme É a coisa mais idiota do mundo Olha Essa menina é meio maluca, mas mexeu com a plateia aqui É Primeiro nós vamos saber o seguinte Dos meninos Vamos botar os meninos no papo Tá aí, se você tá nervosa aí, fica tranquilo Fica tranquilo Vamos lá, meu jovem, seu nome Tiago Tiago Tiago, você já foi apaixonado pela professora? Não Nunca? Não Tiago, não é problema não, cara Pode falar Nunca fui, não Já teve algum amor platônico? Não Por alguém famoso, alguma coisa assim Ó, ela duvidou Eu tive, não Você também duvida Eu também duvido Nunca tive, não Não é possível, não, um amor platônico? Ele te amou por ela Peraí, peraí, peraí Como é que é? Como é que é? Deixa eu explicar Isso, explica pra gente Eles não sabiam Isso Ele é meu irmão, tá, gente? É seu irmão? É Ele não sabe Sinto muito, mas você agora dançou Dançou Viu? Ele não sabia Mas ele tinha amor por uma menina E a menina por ele É mesmo? O menino tá ali Cadê a menina? Que isso, cara? Ela entrega tudo Ela entrega tudo no ar assim Gente, mas que falta de, né? Paixão, né? Sensibilidade Na verdade Ela tá ali Ela tá ali daquele lado? É É, empresta aqui Que é? Não, não Ela até virou pra trás Não, não vou fazer Não, peraí Vamos conversar com você com calma Seu nome Sara Sara Te entregou aqui daquele jeito Você vê, né? É, percebe Vamos tirar aquele jovem, o Tiago, da jogada Você já teve algum amor platônico, como diz o vídeo na internet, por algum famoso? Ou você tem? Bom, chegar a ser com um famoso eu nunca tive Ainda bem Ainda bem que eu nunca tive Mas eu acho que eu já tive por um primo meu É mesmo? Olha, a situação está ficando boa e quente aqui, viu? É, eu não queria ter não, mas eu tive Eu comecei a gostar dele Que gostou dele Que ele era muito legal Muita gente boa Que convivia muito Só que ele era muito mais velho do que eu E não ia dar certo de jeito nenhum E meus pais também não iam deixar Aí eu alimentava isso, alimentava isso Vem de parar, não Só alimentava, só alimentava Até que um dia Ele ficou sabendo Por causa do meu irmão Meu irmão é muito estraga prazer Os irmãos são fofoqueiros, né? Nós acabamos de... Os irmãos são queridos Aí ele falou com Meu primo Mas o meu primo Com o modo de falar comigo Assim, ele falou muito delicado Falou comigo Que eu não ia dar certo pra me alimentar Aí graças a Deus eu consegui Consegui comigo Legal, Sarah Legal, ótimo Gostei da sua sinceridade Vamos lá, Ezer Vamos entrar na história Aliás, olha aqui O Martins A Larissa Martins Fala assim, ó Ela acha que é normal ter um amor platônico É um indicativo de que vem uma paixão por aí Mas ela pergunta assim Mas quando que é um excesso? Quando que gera uma obsessão? Faz mal e tal, isso e aquilo Não é um consultório, né? Na televisão Mas vamos indicar alguma coisa aí pras pessoas Não é um consultório Mas eu vou usar o critério que a gente usa no consultório Está te fazendo sofrer? Quer dizer, isso está te impedindo de viver Da vida continuar o seu rumo? Aí eu acho que é realmente problemático, né? Eu acho que a moça ali Teve a sorte de ter alguém que falou assim Olha, você está alimentando algo que nunca vai se concretizar Não vai dar certo, né? E a vida precisa continuar E às vezes precisa continuar assim Na aventura de amar Não tem como, assim O amor supõe alguma dor mesmo Supõe alguma perda, algum tropeço E enquanto a gente realmente não se abrir Não se fizer disposto a correr esse risco Verdadeiramente não acontece Então, o que é problema? É você Eu sempre digo Nosso problema é estereotipia A gente fica estereotipado sempre no mesmo comportamento A gente ter sempre a mesma resposta Para todos os problemas Sempre ter o mesmo comportamento Diante de todas as situações Então, você tem que olhar assim Será que na sua vida Você está sempre insistindo em amar pessoas muito distantes Ela, por exemplo, citou um primo muito mais velho Eu já tive, por exemplo, cliente Pessoas no consultório Que às vezes assim É uma pessoa muito mais velha É uma pessoa que mora muito distante É um personagem Às vezes uma pessoa da televisão Um líder da igreja Um professor Alguém que às vezes está impedido E que às vezes a pessoa precisa alimentar aquilo Às vezes gosta de alimentar aquilo E aí tem que pensar por quê O que é que está mantendo essa idealização Mas, como a pessoa está dizendo Como a pessoa está dizendo Todos nós, em algum momento, passamos por isso A gente tem que ver até que ponto Isso está travando a vida E está impedindo que a gente tenha o curso normal Do nosso amadurecimento Tá bom Eu queria um homem com amor platônico Não vamos conseguir nem um homem na plateia Com amor platônico Já teve Amor platônico Johnny, eu acho que você vai ter que me ajudar Vem cá Johnny Vem cá Johnny Vem cá É, no microfone Você vai falar e ninguém vai te ouvir Não adianta nada Aí não Mas eu gostava de uma menina E tipo, ela era muito bonitinha assim E tudo mais Bonitinha É, e eu nunca fui de namorador Sem essas coisas Sim, sim Pegador Aí essa menina Dava Quanto mais ela falava Sai de perto de mim Mais você ficava Eu amo ela Eu tenho que Você chorava Vou trair o amor que eu sinto Aí depois acabou Que a gente fez uma música Para ela reclamando de tudo Que ela Falando que ela é pai E tudo mais É Dá para tocar a música aí? Rapidinho É, rapidinho Trechinho só Eu acho que ele inventou essa história agora E a música agora também, não é? É, true story Só para participar No programa foi bom, cara Foi legal Porque eu estava procurando um homem Que assumisse uma paixão Uma coisa sobre a paixão Mas eu acredito nisso Quem tem esse costume Quando vai ser correspondido Ele vai amar E vai ter um amor bonito, sabe? Não vai brigar por qualquer coisa Não vai terminar o romance Eu acredito nisso Não sei Sim Então tá E aí, o que vocês acham? Vamos lá, vamos lá Deixa eu colocar de novo a Thaís no papo aqui Ela está afim de falar Obrigado, viu Sara? Foi bacana o seu depoimento Thaís, vamos lá, Thaís E aí? Por que os homens têm dificuldade Na sua opinião De falar de amor platônico? Ah, eu acho que em geral Os homens têm dificuldade De se expressar Então assim Não só de amor platônico De qualquer outro assunto E quando é para se expor Falar de um assunto Talvez essa coisa inatingível De idealizada Eles talvez tenham mais vergonha Nem todos Não sei porquê É? Mas eu queria Tá mexendo com a gente, hein? Eu queria primeiro Discordar da menina Que falou no vídeo Tudo bem Porque é o seguinte Eu duvido que se um Caio Castro Chegar perto dela Ela não vai ter Criar um amor pra ele na hora Que menina da nossa idade Não sonha em ter Uma pessoa Do porte físico dele Talvez de outras maneiras também Mas enfim É o que entra no que O psicólogo falou Isso não pode fazer mal Não fazendo mal O que mal tem Porte físico Eu gostei E aí, mulheres? Vocês estão Professor, vamos lá Nós estamos chegando ao final do programa Ajuda essa turma aqui Vamos lá Pode fechar Tá todo mundo maluco mesmo Manda lá pro Ezra Como é que é? Não, acredito que Como eu falei, né? Nós vivemos numa época Em que a gente quer As coisas mais fáceis A tecnologia nos oferece isso E infelizmente Como o Ezra falou aqui O amor entra nessas facilidades também Então muitas vezes Nós não queremos passar O amor Nisso, Platão já tinha falado É uma busca Uma busca constante Muito difícil Dolorosa Em que você sempre está querendo mais e mais E aí, se você tem isso Se isso pode ser lhe oferecido pronto Se você pode comprar isso Através de um jantar De um carro De um presente Lógico, né? Que fica muito mais tranquilo Muito mais fácil Mas infelizmente Vai ficar muito mais vazio, né? Vai ficar muito mais frágil Essa questão, né? Ok Olha, o que eu acho É que a gente tem que Buscar no amor A sua experiência De crescimento De liberdade Eu acho que Quando o amor aprisiona Seja ele de que tipo de amor for Ele já é problemático Porque ele Diminui a vida Ele encolhe a vida Então se a gente, por exemplo Está preso a um amor platônico E a gente não supera isso Fica a vida inteira só nisso Aí eu acho que o amor Não está trazendo todo o crescimento E todas as boas experiências Que ele pode trazer Então o que eu diria é isso Olha, vamos variar Nossa forma de amar Vamos aprender outras formas de amar Que nos tragam mais liberdade E nos tragam mais crescimento Tá bom Vou finalizar Eu conheço aquele cabra ali Ele é meu aluno Guilherme Salva os homens, Guilherme Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, gente E aí, amor platônico Já teve algum, Guilherme? Pode falar Olha, ainda tenho, né Tem aquela velha Aline Moraes Aquelas mulheres assim Mas eu queria só destacar um ponto, Thaís Vocês mulheres agora estão numa era moderna As mulheres estão pagando a conta também Estão dividindo os custos em casa Por que não as mulheres se declararem Abrirem a porta do carro para os homens? Os homens... Por que não, né? As mulheres não querem dirigir Depois de uma balada O cara toma tudo Por que não ela não vai levar o carro também Para o homem poder beber bastante Mas eu acho que os homens Não têm dificuldade de se expressar, não Eles até estão se expressando E em toda a história Eles sempre se expressaram muito Tiveram que fazer declarações Levar para jantar Igual foi citado aí Inclusive a publicidade Já deixando uma deixa aí Deixando uma deixa A publicidade Ela cria situações Ela mostra alguns climas também Principalmente nessa época De dia dos namorados Não de induzir as pessoas a comprarem Ao consumir, não Mas a publicidade Ela tem esse fator De apontar tendências Trazer a realidade Tudo que está sendo Tudo que é de novo No relacionamento Então acho que o papel da publicidade Está bem importante aí também Tá bom, legal Você não vai ter direito de resposta Porque o programa acabou agora É? Mas isso continua depois E continua aí em casa Onde você estiver Onde é que eu estou? Estou aqui? Isso Deixa eu mandar um beijo Para a Cida Nossa coordenadora Do curso de publicidade Né, Cida? Palmas para a Cida aí Super legal Liberou a moçada As diretoras da escola também Tem a diretora Está ali com vocês Professoras Então muito obrigado mesmo Para fechar Revolução E o amor platônico Johnny Essa é platônica mesmo Acesse a gente na internet Aí depois Tem um clipe que a gente está lançando Essa noite chama Você só pensa em dinheiro Só digita lá no YouTube Essa aqui é sobre amor Vamos lá Então tá bom E eu sobrei Valeu O que é que eu gosto E não gosta de mim Toda vez é sem braço Bate forte o coração Depois vem a decepção Mas tô precisando me acajorar Será que alguém pode me ajudar? Quero encontrar alguém pra amar Alguém pra amar Alguém pra amar Quero encontrar alguém pra amar Alguém pra amar Alguém pra amar Alguém pra levar aos cinemas Pra dividir os meus problemas Às vezes juntos ver televisão Quem sabe ter alguma diversão Quero encontrar alguém pra amar Alguém pra amar Alguém pra amar Quero encontrar alguém pra amar Alguém pra amar Raísa, eu te amo Alguém pra amar Alguém pra amar Alguém pra amar Alguém pra amar